Pegou. Ó, minhas mãozinhas de rato. Vocês estão vendo minhas mãozinhas de rato? Hein? Ó. Pega essas mãozinhas aqui, ó. Porque eu sou um rato, gente. Eu sou um rato. E aqui dentro... Ache o rato perdido. Ajude a escapar. Eu vou te achar, meu amigão. Eu vou te achar. Estão acompanhando? Vocês estão acompanhando? A gente tem que achar o rato perdido. Quando eu olho pra cá, é porque eu tô vendo o chat. Tô vendo vocês aqui. O mundo de rato é diferente. A câmera tá grande. Vocês querem que eu diminui a câmera? A câmera? A câmera? A comedy? Quer? Tá. Dá pra deixar pequenininho. Vamos lá. E pra andar... Aqui vira a câmera. Ok. Aqui também. Não dá pra andar reto. A gente tem que andar assim. Dá pra pulazinho assim? Tô com um pouco de medo. Rato! Ih, acendeu. Luz! Tem luz. Qual o nome do jogo? Scrumper. Vai acender a luz. Por favor. Não tem lanterna. Luz! Boa. Quando dá essas travadinhas, tipo, virando assim, gente, é porque eu tô virando. Porque eu acho que é melhor do que eu ficar girando aqui, tá? Então eu vou ficar sempre virandinho dessa forma do que eu virando. Vai ter mais luz, né? Eita! Não tem luz aqui. Luz! Tá escuro. Tá alto. Rato! 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 Tá. Tem ali também. Ah, não. Aqui não tem nada. Ah, tá. Esse aqui é melhor. Ah, parou de travar. Agora tá girando mais suave. Devo ter apertado alguma coisa. Ah, tá. Esse botão... Ih, caralho! Tem bicho! Que porra foi essa? Você morreu, eu sei. Que porra foi essa? Que susto! Ai, eu não sabia. Eu não sabia que a gente tinha... Fazer flexão. Flexão, flexão. Ai! Ai, porra. Ih, calma. Calma. Calma que eu vou ficar aqui. Calma, eu preciso tomar ar. Calma. Calma, calma. Aqui, ó. Eu vi o negócio, eu vi, não fiquei... O que que é isso? É o rato ou não é o rato? Não é o rato, não. É flexão. Flexão, flexão. É o rato tomar no cu. Tá. Não, agora vai. Agora... 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 É quando a gente entra aqui ou quando a gente vai lá no... Na meiuca. Verdade, eu não dei oi pro YouTube. Oi, YouTube! Oi, 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 YouTube! Peraí, depois do susto, né? Eu não lembro do Stuart Little ser assim. Mano, deve ter alguma... Algum jeito de... Andar rapidão. Mano, mas eu não sei agora. Ó, tem aqui também. Ah, não. Aqui tá fechado. Como que eu... Como que eu... Eu tô com medo. Porque tinha um bichão. Tava diferente? O mapa mudou? Eu tô achando que o mapa mudou, gente. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Ali, ali. Será que ele sabe onde eu tô? Ele acende a luz também. Calma. Fudeu. Oi! Não! Tá. Caralho! Difícil. Rateei, rateei. Bom, pelo menos deu pra ver agora. Eu não... Não assustei, não assustei. Coisa feia. Quem é você, mano? É sério, quem é você? Ó! Peraí! Peraí! Toma essas manobras aqui, ó. Ó! Ó! Ó aqui, ó. Ó! Ó! Patinha, 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 patinha. Ô! Pega a velocidade, hein? Fazer um assim, ó. Mandar um... Um nadinho. Mandar um... Um... Nadar. Aqui, assim. Tem um jogo dos gorilas, não tem? Que anda mais ou menos assim. Não, o mapa tá igual. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Podia atravessar as coisas. Ai, eu quase caí pra frente. Quase caí. Tô no mesmo lugar que antes. Ó, um coração pra vocês, ó. Ai, caralho! Como que eu faço? O que que eu faço? Por favor, me fala uma dica. Eu esqueci. Eu esqueci, não. Eu não esqueci, porque... O que que eu vou ter esquecido? Aí, ó. Você morreu. Ó o rato morto. Ó o rato amando o cu. Me dá uma dica. Me dá uma dica. Alguém tem uma dica, mano? Me deu susto um pouquinho. Vou levar esse computador. Tocar nele, assim. Eu esqueci. O palhaço aranha. Vai na direita? Como assim? Tipo, já direto da onde ele vem? Mas é que ele vem dali. Pera. Aqui é reto. Né? Ó, aqui, assim. Um bracinho torto. Um bracinho, mano. Caralho, bracinho bonito, mano. Bracinho bom, mano. Ó. Esse bracinho aqui, ó. Ó. Pega esse bracinho, mano. Caralho. É? Preciso achar o rato perdido. O famoso rato amando o cu. Ali não tem nada. Em um dos outros lugares. Então, eu preciso vir pra cá. Se eu vier aqui. Ó, tem os trecos ali. Não é nada. Bom. Aqui também tem um caminho. Mas aqui é o lugar que ele vem daqui. Tá merda. É muito pior do que ele. Será que ele sabe que tá aqui? Vai passar ela. Votemaya. 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 Tô com medo. Só daqui. Será que ele vem aqui? Ele deve vir em todo lugar. Corredor. Nossa, mano. Que horrível. Eu tô me sentindo muito um rato. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. Caramba. Caramba. Não. Sobe. Meu Deus do céu. Corredor escuro, porra. Continua reto. Eu não sei andar. Eu tô com muito medo. eu tô com muito medo. O. Tem hora que engrena. Ui caralho é você Rato Oi É você Rato eu achei você Rato Meu amigo Ah ele tá me seguindo Oi Oi amigão Tô com tanto medo Ai amigão Pronto Vamos Você vai Pode ir Posso voltar de onde eu vim Talvez seja melhor E se ele não estiver vindo Tô escutando os barulhos Tô escutando os barulhos Tô escutando os barulhos de mim Será que ele sobe aqui Subiu Subiu Ele anda todo engraçadinho Tem um barulho acontecendo Ah, meu Deus do céu. Ah, tá ali. Caralho, fodeu. Será que ele não entra aqui? Será que ele entra? Ele tava ali. Calma, seu rato. Tô olhando atrás de você. Acho que ele não entra. Acho que ele não entra. Acho que ele veio aqui e voltou. Ah, tem como subir ali? Não, acho que ele subiu então. Acho que a gente tem que voltar onde a gente tava. O que é? Aqui? Não. Acho que ali. Era aqui? Não. Ai, fodeu. Não, não. Não. Ai, caralho. Ah, merda. Ele não faz muito barulho. É difícil saber. É difícil, mano. É difícil. Não tem muitos sons. E como que eu escapo, será? Tipo, vira e corre? Aqui, mas... Não tem som de perseguição. Nem nada, parece. Ele tá subindo. Não dá. É muito difícil. Ah. Rato manuku. Será que ele sempre tá lá? Eu acho que não. Acho que é meio aleatório. Ah, é mais uma runzinha. Eu acho que, tipo, assim seria o melhor jeito. Mas é difícil, viu? Parece ser tudo muito aleatório. Não o mapa. O mapa não parece ser, não. Mas o spawn, os caminhos, parece ser mais aleatório. Bom, se ele estiver no mesmo lugar, dá pra gente tentar ir lá primeiro. Vai daqui. Ah, porque eu vim aqui e ele tá ali. Ou não. Eu acho que é meio aleatório o caminho dele. Porque as primeiras vezes ele tava vindo aqui nesse corredor. Agora ele não tá mais, não. Hmm. Eu tenho que pensar como um rato. Não, não era aqui. Pode que ele tava vindo ali. Acho que era aqui, né? Acho que era aqui, né? Não, não era. Era ali? Pra aqui, né? Acho que era. Tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado. Ai, meu Deus do céu. Era aqui. Agora eu não sei se ele vem aqui, né? Parece que não, mas vai saber. Bom, aonde ele tá eu acho que acende a luz. Eu acho. Ele tá ali? Não. Não. Era a luz. Era a luz. Era a luz. Ai, é que que é difícil, mano. Vamos. Vamos. Vai. 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 O amigo é pra tá ali. Vamos ver se ele vai tá no mesmo lugar. Ah, ele aí. Oi, amigo. Ah, ele vindo. Oi, amigão. Não, aqui, ó. Tcharam. Onde você tá indo? Oi. Vem aqui. E ele grita quando o bichinho tá vindo. Mó triste. Porque da última vez o bichão chegou e ele ficou gritandinho. Tadinho. Fala rato. Mas dá pra escutar um tum tum tum. É a última vez ele tava passando ali, né? Agora se ele entra aqui ou não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Dá pra ele tá lá em cima. Mas não dá pra andar pra trás. Isso que é foda. Tipo, seria bom se desse pra ir recuando, sabe? É só... Só dá pra andar pro lado que você tá. Calma rato. Que mais? Só eu? Ah, só eu. Se eu tô escutando... É só tô escutando um chá, ele faz um barulhinho. Parece pressão. Sei lá, fumaça Será que eu não lembro o caminho, gente E deve ter algum jeito de escapar dele O maior medo O maior medo, o maior medo, o maior medo Rato Eu tô pra direita E aí é pra direita de novo Passa reto Puta, eu não vou lembrar, mano Foda se ele vier de frente, aí fodeu Vai, vamos, vai Ele tá vindo Ali ele Pegou o rato, será? Deve ter pego ele Será que ele tá vindo? Ah, mano, pegou meu amigo o rato Acho que pegou Filha da puta, ele rouba o rato Ai, então dá pra escapar dele Mano, meu rato, meu amigo Aqui Devolve meu rato, filho da puta Vai se fuder, caralho É muito difícil, mano É muito difícil Pegou o cleito Ah, mano Porra Que merda, mano Acho que é fácil errar É foda Oh, muito divertido Mas muito difícil E ficar andando assim Começa a dar uns Na cabeça Mas Legal Dá vontade de Se fosse só procurar Se fosse só procurar Sem um bicho E fosse um labirinto muito maior Ok Eu jogava Mas tem um bicho Tem chance de dar tudo errado E até eu conseguir Pegar O rato Voltar Sem perder O ratinho No meio do caminho Eu acho que é melhor Tá bom já Já deu pra entender o do jogo Deu boa Deu boa Mas difícil Bom Muito complicado Tá, deixa eu ver Como que Tá